E aí, tudo bem com vocês? Creio que sim. Nós começaremos a partir dessa dica uma série de outras duas, ou acho que vai dar três dicas, falando sobre métrica, metrificação. Não se pode classificar uma poesia como sendo cordel, se não tiver, pela regra da métrica, oração e rima, assunto e rima, toda poesia tem. Mas no cordel tem uma pegada boa de metrificação que designa ela como cordel. Nós vamos ver dessa dica em diante isso aí. E falando sobre metrificação, eu queria enfatizar essas duas figuras aqui. O poeta repentista e o poeta declamador. O poeta que fala tudo na hora e o poeta que precisa sentar para fazer. Esse é o chamado poeta de bancada. Poeta repentista é aquele, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo, você vai rever, ele faz a poesia na hora. Você dá o tema, qualquer tema, qualquer tema. E ele sai fazendo na base da viola na hora. E tudo combinados em oração métrica e rima. Já o de bancada, que também é o meu caso, a gente senta para fazer a poesia. Pode sair horas depois, dias depois, semanas depois, porque o poeta de bancada é aquele que trabalha a palavra. está diretamente ligado ao trabalhar o português, colocar o substantivo, o verbo, o adjetivo, a análise sintática, tudo dentro dos padrões. Embora ainda seja uma poesia popular. Vamos ver agora o vídeo onde tem dois apetistas cantando. Se tem gente que não nota a própria dificuldade, mas eu noto na verdade que isso em mim não se esgota. Já sofri muita derrota e fui acumulando dor. Já hoje eu sou vencedor e só tenho que agradecer. Tem sofrimento e prazer na vida do cantador. Na vida desse poeta tem tudo quanto se pensa, mas Jesus que recompensa, felicidade é completa. Antes tive bicicleta que eu era seu guiador, hoje o carro tem motor e falta é nervo pra correr. Tem sofrimento e prazer na vida do cantador. Tive um passado sofrido, mas venci devido a fé que todo cantador é no mundo desenvolvido. Hoje sou reconhecido em todo lugar que for e só não sou doutor, porque eu não quero ser em sofrimento e prazer na vida do cantador. Se já tive aniversário, porém hoje tem amigo, pra todo lugar que sigo, tem trabalho e tem salário. Hoje sou proprietário, antes fui só morador, eu antes comprava amor e hoje eu tenho é pra vender. Tem sofrimento e prazer na vida do cantador. A métrica é o componente poético que constitui as normas da versificação clássica, fixando as regras que regem as produções em verso. Tanto a medida quanto o ritmo dos versos são criados a partir de um sistema de versificação ou de metrificação. A métrica é, portanto, o estudo da medida de cada verso. E é o que nós vamos estar estudando a partir dessa dica aula, pois cordel é também estudo. Vamos agora a um exemplo prático. Pois bem, como já sabemos, cada verso desse tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Se não, o mesmo tamanho. Essa aqui está com 20,5, 20,5 também, 20, 21, 21, ou seja, com uma pequena variaçãozinha. Pois cada verso das estrofes do cordel tem um tamanho certo. Não pode passar e nem pode ficar menor. Nem pode ser maior, nem pode ser menor. É regra do cordel, a métrica é importantíssima para o fazer do cordel. Agora, queria dizer também que essa medida não tem nada a ver com essa fita métrica, com esse instrumento de medição. Essa medida, esses tamanhos, são medidos através de outros recursos. E é justamente o recurso de português, da figura Sinalefa, etc., 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 que nós veremos nas próximas dicas. Viram aí que tem muitas curiosidades pela frente? Então, até a próxima dica!